Olá pessoal, nós estamos aqui em Santo André. Ao meu lado, o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Aqui, José Aurico, prefeito de São Caetano. Viemos aqui para conhecer problemas e, obviamente, soluções nas demandas de saúde, educação, empreendedorismo, desburocratização e, logicamente, segurança pública. Além desses grandes temas, um será debatido aqui com os prefeitos, que é a linha 18 do metrô, a extensão da linha até Santo André, vai passando por São Caetano e São Bernardo. Será prioridade. E quero deixar claro para você, comigo não vai ter taxa. Eu li hoje uma entrevista do atual governador Márcio França dizendo que vai taxar os moradores próximos das estações e da área de extensão do metrô para poder pagar a obra do metrô. Ora, se já não bastasse a quantidade de impostos e taxas, o atual governador ainda quer cobrar a taxa do metrô. É um equívoco. Nós não vamos cobrar taxa alguma e vamos viabilizar a implantação, a extensão do metrô através de PPP, parceria público-privada. O povo do estado de São Paulo quer não é briga, não é agressão, é propostas. Como pode melhorar a minha vida? Como a minha vida pode melhorar com políticos honestos, que não roubem, que não assaquem o dinheiro público e que façam boa gestão? Viva São Paulo, viva o ABC e viva o Brasil! Nós estamos aqui, acelera São Paulo!